A usina ficou espetacular, tudo certinho, padrão muito bem localizado, a internet ficou um pouco longe, vamos ter que melhorar o sinal dela, pedir para o técnico fazer, dar um jeitinho de colocar aqui embaixo mesmo, próximo dos inversores, que é o objetivo da internet, todos funcionando perfeitamente, se for o caso ele puxar uma fonte de energia aqui para o modem, instalar o modem de baixo aqui, fica perfeito, e outra questão aqui, a geração está a todo vapor, dá para ver, até agora injetou 923 kWh, está ótimo, só a internet que tem que resolver.